Agora é devolvido, agora é pressão, concentração, a trevadeira, na frente do calvói. Trabalha você, Gustavo! Para Gustavo Silva Marengo, reiando na final da categoria Amador, quem sabe agora tem de tempo demais, Gustavo. Para a reta final, vamos lá. Para a reta final da categoria Amador, para a reta final da categoria Amador, quem sabe agora tem de tempo demais, Gustavo.